Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Sofri, chorei, tanto que nem sei Tudo que chorei por você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei Agora eu Nem quero lembrar que um dia eu te amei E sofri E chorei E chorei E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer Eu posso até dizer ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei E a me perguntar Eu posso até dizer que eu te amei E meuro E eu posso até dizer ninguém te amei Eu posso até dizer quem eu te amei Música Música Música